E aí galera, eu sou Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o cubo 5x5 pelo método avançado IAU. Então depois de muitos vocês pedirem, estou aqui para fazer um tutorial do 5x5 pelo método avançado, método IAU. Eu já ensinei esse método no 4x4, e ele é idêntico no 5x5, não muda absolutamente nada. A única coisa é que vai ter mais peças para você juntar, mas a lógica, as etapas, tudo é absolutamente igual. Então antes, para os apressadinhos, é obrigatório saber resolver um 3x3, deixa eu pegar ele aqui. Obrigatório saber resolver o 3x3, eu vou deixar o tutorial aqui nos cards, já é um pouco antigo, mas dá para aprender tranquilo. E também aqui na descrição, e também vai ser mais fácil de aprender se você souber resolver o 4x4. Se você souber resolver o 4x4 pelo método IAU, ou o 5x5, ou os dois, já vai ser muito mais fácil de você aprender. Mas lembrando, se você não souber nem resolver o 5x5, nem o 4x4 por redução, nem o 4x4 por IAU, não faz mal. O único requisito é saber resolver o 3x3. Mas mesmo assim, eu recomendo que você aprenda a resolver o 4x4 pelo IAU, porque é bem legal, não é difícil, e melhora bastante o tempo. Então eu vou deixar o tutorial dele aqui nos cards e na descrição também. Então vamos começar, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque ajuda bastante. A gente está quase chegando a 5.000 inscritos, falta bem pouquinho. Então vamos chegar logo nessa meta, porque vai ter um vídeo bem legal resolvendo toda a minha coleção de cubos mágicos. E eu acho que vai dar mais de 2 horas. Então se você quer ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Agora sim, vamos começar. Uma primeira etapa é, obviamente, misturar o cubo, né? Então, vou dar uma misturada aqui. E pronto, já está bem misturado aqui. Vamos começar. Eu faço pelo branco, porque eu acho que é mais fácil. E também por causa do vídeo, eu recomendo que você faça no branco para acompanhar, né? Para fazer junto comigo. O centro branco é igual ao 5x5 normal, então não tem segredo. Mas caso você não saiba, é bem fácil, é só juntar as peças aqui, bem intuitivo. Só ir juntando as pecinhas. O jeito que eu gosto de fazer, daquele jeito que eu acabei de fazer, né? Colocar uma peça de meio, né? Eu falo de meio do centro, porque é a que está junta com o centro. Colocar essa peça aqui, pode ser uma dessas aqui. E depois colocar conjuntinhos dessa daqui, de um meio com um canto. Desse jeito. Depois eu coloco mais um aqui, e a última eu coloco essa barra. Então, posso juntar esse com esse, por exemplo. Assim. E colocar aqui. E agora falta aquela última barra que vem assim. Gente, isso aqui é bem intuitivo mesmo. Aqui já tem dois cantos, e eu vou juntar esse meio aqui também. Beleza, e agora é só encaixar. Fiz o branco, agora eu tenho que fazer o amarelo também. Igual, mesma coisa. Eu só não posso desmanchar o branco. Então, eu vou colocar essa peça aqui no amarelo. Coloquei. Tiro do caminho. E posso descer o branco. Essa aqui já está pronta. Então, vamos fazer aqui. Subir. Tiro do caminho. Desço. Essa aqui eu vou juntar com essa. E essa daqui com essa e com essa. Posso fazer assim. E agora, juntar essa aqui. E aqui tem um detalhe bem importante. Para colocar a última, essas últimas peças no amarelo, tem um segredinho para você não desmanchar o branco. Ao invés de fazer igual você fez no branco, colocando desse lado e subindo, você vai colocar do mesmo lado que já tem as peças prontas do centro. Desse jeito aqui. Agora, eu vou subir. Aquela que já estava em cima, eu tirei. Mas, eu posso virar para tirar, né? Liberar para eu voltar o branco. E na hora que eu voltar, aquelas que eu tinha tirado, voltam para o amarelo. Terminei o centro amarelo e o branco. Vou fazer três peças da cruz. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar o branco aqui na minha esquerda. E assim, eu posso mexer todas essas camadas aqui, sem medo de misturar o branco e o amarelo. Tudo aqui eu posso mexer. E agora, eu vou ter que fazer isso daqui. E juntando as peças. Por exemplo, assim, juntei essas duas. Agora, eu acho a outra. Está aqui. Posso ir juntando. Isso aqui também é bem intuitivo. Fiz com essa. Coloquei aqui na cruz. E vou separar lá atrás para eu não mexer nela. Agora, eu vou fazer, por exemplo, o do verde. Já tem duas aqui na minha frente. Para esse caso aqui, por exemplo, eu posso descer. Trazer para cá e subir. Encaixei essas duas. A outra está aqui. Então, é só eu descer. E como é o verde, eu tenho que colocar oposto ao azul. E a última, eu vou fazer aqui o vermelho. Mesma coisa aqui. Vou fazer assim. E o outro vermelho está... Cadê? Aqui. Então, eu posso fazer, por exemplo, isso aqui. Está aqui atrás. E juntar assim. E pronto. E aqui, lembrando de seguir o padrão de cor. No caso do vermelho, ele vem aqui. Depois que eu fiz essas três peças, eu posso continuar aqui com o branco na esquerda. E deixar a peça que está errada. A peça da cruz errada. Para cima. E a próxima etapa é fazer todos os centros. Terminar todas essas peças aqui. Igual a gente fez aqui no branco e no amarelo. Eu vou começar com o vermelho. Mas você pode começar a cor que você quiser. Essa parte é bem intuitiva mesmo. Então, vou fazer o que? Primeiro eu vi essa peça. Eu posso juntar com essas duas aqui. Então, vamos fazer isso. Lembrando de não desmanchar as três peças prontas. Sempre que for mexer algum lado assim. Eu trago ele para cima e mexo aqui. Então, eu trouxe para cá. Agora eu tenho que virar essa aqui também. E juntei. Pronto. Agora eu vi que tem essas aqui que eu posso juntar. Então, eu levanto aqui. Viro. E abaixo. Juntei aqui. E vou juntar com essas daqui. Pronto. Agora, essa daqui. Vou juntar com essas duas. Assim. Assim. Pronto. E foi. Lembrando que essa parte aqui é bem intuitiva mesmo. Você que vai arranjar o jeito de fazer. Não tem método. Não tem algoritmo para fazer. E lembrando, gente, que aqui você também tem que fazer aquela regrinha. Como eu já tenho um centro pronto, eu coloco a linha que eu quero pôr junto com a outra linha certa. Levanto. Viro duas vezes. E abaixo. E aqui para os últimos pode ser um pouco mais complicado para quem não sabe nem o 5x5 nem o 4x4. Mas também não é tão difícil. Posso fazer assim, por exemplo. Juntar essas. E aqui eu termino. Vocês podem se embananar um pouquinho quando tem esse caso aqui. Que só tem uma trocada em cada lado. Mas é bem simples. Vocês colocam as duas na posição igual, na mesma posição. Por exemplo, aqui. As duas estão embaixo e na esquerda. Eu poderia também colocar assim. As duas em cima e na direita. Não faz diferença. É só colocar no mesmo lado e para cima ou para baixo as duas. Então eu vou levantar o lado que elas estão. Assim. Agora, se ela está na direita, eu jogo para a esquerda. Se está na esquerda, eu jogo para a direita. Como está aqui na direita, é só eu jogar para a esquerda. Depois disso, eu levanto a esquerda também. Volto em cima. Abaixo. Volto aqui. Abaixo. E pronto. E agora a última etapa é fazer aquela última que faltou. Posso, por exemplo, juntar essa com essa. Colocando elas aqui na camada do meio. Sempre com a cor oposta. Não pode estar, por exemplo, assim. Eu quero juntar essa com essa. Não pode estar branco com branco. Se ela é branco com laranja, tem que estar uma branca e outra laranja. Desse jeito aqui. Uma branca e outra laranja na frente. Agora que eu fiz isso, eu posso juntar as duas. Pode ser tanto assim quanto assim. Não importa. E eu vou tirar. Depois que eu tirei, eu volto. A outra peça que eu quero juntar, a terceira, né? Já está aqui. Então, de novo, eu coloco as cores diferentes. Branco e laranja. Junto. Tiro. E volto. E agora é só colocar ela no lugar que ela vai. Pronto. E a cruz está certinha agora. Agora, assim como no Yao, no 4x4, você vai ter que fazer todos os meios, igual você fez aqui também, com essa última peça da cruz. Para mostrar, eu vou usar esse aqui de exemplo. Esses dois já estão juntos. Então, eu vou juntar com esse aqui. Para terminar. Coloquei na segunda camada, né? Nessa segunda camada de um 3x3, que seria, né? E lembrando de não desfazer a cruz, tá? Não pode mexer na cruz. Faço aquela mesma coisa. Eu junto aqui, juntei elas, e tiro. E aqui você pode aproveitar, se você quiser, né? Para mim é bem vantajoso fazer isso, mas, caso você não esteja conseguindo, ou estiver bem no comecinho, não pegou a lógica ainda, você não precisa fazer isso. Mas, por exemplo, eu vou empurrar aqui, e eu tirei essa peça. O verde com o vermelho. Então, eu posso fazer o quê? Colocar aqui embaixo. Quando eu tirar essas peças da segunda camada, dessa parte aqui, e colocar para cima. Eu posso colocar no lugar a peça que junta com essa daqui. Para assim fazer dois trios, né? De peças. De uma vez só. Fiz isso aqui. E essas peças juntam com aquela lá. Então, eu posso já colocá-las aqui embaixo. E quando eu voltar. Pronto. Juntei tudo aqui. Vou fazer mais uma vez com essa daqui e essa. Eu vou empurrar. E vai sair o azul com laranja. Então, eu vou achar outro azul com laranja. Podia ser esse aqui, mas ele já está na posição que eu estou juntando, né? Então, não dá. Eu vou pegar esse daqui. Então, empurrei. Foi para lá. Coloco aqui. E volto. Agora que eu voltei, as duas já estão juntas. Posso aproveitar e colocar a terceira. Ela já está aqui. Vou tirar o amarelo com laranja. Acho outro amarelo com laranja. Empurro. Volto. E termino aqui, juntando. Posso de novo fazer com essa. Ela está aqui. Vai sair o azul com o amarelo. Então, aqui. Junto. Coloco a outra no lugar. E volto. E aqui, como estão nas últimas já, tem um algoritmo especial para você não ter que desfazer a outra, né? Porque se eu fosse fazer do jeito normal, ia acontecer isso aqui. Aqui, quando eu fosse tirar essa daqui, que eu já juntei. Pode parecer que está errado, mas elas estão certas, porque estão todas as amarelo com vermelho. Eu vou tirar elas, mas vem outra certa no lugar. Então, quando eu voltar, ela vai ser desmanchada. Então, para isso não acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as que vão juntar na mesma camada. Por exemplo, assim. Esse amarelo com vermelho vai juntar com esses dois aqui. Mas, para não dar errado, eu vou colocar na mesma camada. Aqui na mesma. Desse jeito. Então, começa igual aquele outro lá. Empurro aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer esse algoritmo aqui. Tiro aquele trio. Aqui pela direita. E encaixo pela frente. Então, vou fazer mais uma vez para vocês verem. Girei aqui. Assim. Juntei as peças. Eu vou tirar. E encaixar pela frente. E agora eu posso voltar. Esse trio ficou certo. E esse trio ficou certo também. E esse aqui é um caso especial. Que acontece mais ou menos 50% das vezes. Que é de ficar três peças. Só que a do meio invertida. Então, a gente vai usar o mesmo algoritmo da paridade do 4x4. Ele resolve esse caso aqui também. O que eu vou fazer? Eu recomendo que você coloque aqui na camada de cima. Para ficar um pouco mais fácil de fazer. E sempre permanecer com a cruz embaixo. E depois que você fez isso. Você vai fazer esse algoritmo aqui. E depois que você fez isso. E pronto. Ficou certo aqui aquele trio. Se você não conseguiu pegar o algoritmo. Se você não conseguiu decorar o algoritmo. Volta um pouquinho o vídeo. Assiste de novo. Se você quiser pode colocar também em câmera lenta. É só clicar aqui. Ou aqui. Dependendo de onde você está vendo. Colocar na câmera lenta. Que vai ficar mais fácil. Então, agora. É resolver igualzinho ao 3x3. Você pode ver que ele está igual ao 3x3. Essas peças de centro aqui. São equivalentes a esses conjuntos de 9 peças. As peças de meio no 3x3. Equivalem a essas peças. Esses trios de peças que tem no 5x5. E o canto é o canto normal. Por exemplo, esse canto aqui. Branco, vermelho e azul. É esse canto aqui. Branco, vermelho e azul. Não tem segredo. Você pode resolver do jeito que você quiser. Não tem uma regra aqui. Eu vou resolver um pouco mais rápido. Para não ficar tão cansativo para vocês. E aqui. Está resolvido o 5x5. Pelo método IAU. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. O 5x5 não tem paridade. Então, por isso. Terminamos aqui. Não tem casos especiais. Depois que você termina. Os meios. Bem tranquilo de resolver. Melhora bastante seus tempos. Depois de você treinar. Um pouquinho. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus